Música Jesus orienta a ação missionária dos discípulos Em vosso caminho anunciai que o reino dos céus está próximo Não leveis ouro, nem prata e nem dinheiro Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus sabe que o anúncio do evangelho Precisa do testemunho de vida Mais do que de palavras, de bons conselhos E de bonitas reflexões São Barnabé apóstolo, homem cheio de fé e do Espírito Santo Que celebramos hoje Nos inspire nosso testemunho cotidiano Nas coisas pequenas e simples Se apenas uma vez na vida dermos contra testemunho Esse com facilidade vai se sobrepor ao bem que fizermos Música 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 Música